Um beijo a mim, deixe o seu rosto coladinho meu Beija-me, beija-me, eu dou a vida pelo beijo Um beijo a mim, quero sentir o seu perfume Ah, beija-me com todo, todo o seu amor Se não é um morro de ciúmes Beija-me, deixe o seu rosto coladinho meu Beija-me, eu dou a vida pelo beijo Um beijo a mim, quero sentir o seu perfume Ah, beija-me com todo, todo, todo o seu amor Se não é um morro de ciúmes Ah, ah, coisa boa Um beijinho do meu rei Dito assim parece à toa Um beijinho que ele tem Que coisa louca, que gostinho de vida Quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral Beija-me, deixe o seu rosto coladinho meu Beijo, beijo do Chile, 1962 O Brasil é bicampeão mundial de futebol Beija-me, beijo a mim Não quero sentir o seu perfume Ah, beija-me com todo, todo, todo o seu amor Se não é um morro de ciúmes Tô, não é uma linda Hum, amén Me perdi Tchau, tchau.